Saiu a decisão do caso que o Luciano Hang da Havan processou o Felipe Neto por um tweet que ele tinha feito, tá? Eu vou contar aqui os fundamentos da decisão, o que aconteceu, até recurso teve, né? E também minha opinião sobre o caso, beleza? Primeiramente já vamos lá, ó, é sobre isso aqui, ó. O Felipe Neto publicou esse tweet aqui, ó. É isso mesmo que você está lendo. O desgraçado decidiu tentar driblar a quarentena colocando arroz e feijão nas lojas. Ele fez isso comentando uma matéria da Folha de São Paulo que tinha dito O Havan passa a vender arroz e feijão para tentar reabrir como serviço essencial, né? E o Felipe Neto chamou ele de desgraçado e falou que ele estava tentando driblar a quarentena, tá? Beleza, aí o Luciano Hang entrou com um processo contra ele. E eu vou ler aqui para vocês como se deu o processo, as principais informações, até grifei aqui para vocês. E as principais decisões só referente ao Felipe Neto, porque ao meu ver a questão do jornal ali não tem muito a ver com o caso, tá? Mas eu vou falar mais sobre o Luciano Hang, Loris Havan e Felipe Neto, beleza? Então, Luciano Hang e Loris Havan, departamentos ajuizar a ação de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos morais em face de Felipe Neto, Vieira, e eles entraram também contra o jornal. Afirma que, na data de 19 de 5 de 2020, a requerida Folha da Manhã publicou notícia informando que a autora Havan começou a vender produtos alimentícios, como arroz, feijão, macarrão e óleo, a fim de que o estabelecimento comercial fosse considerado como atividade essencial, e, consequentemente, autorizada a sua abertura durante o decreto de restrição de funcionamento para combater a pandemia do novo coronavírus. Diante da notícia veiculada, o requerido Felipe Neto publicou em sua página pessoal da rede social Twitter uma mensagem contendo xingamento ao autor que a Dulce lhe causou danos morais. Alegue nem existir qualquer ato ilícito na venda de produtos alimentícios, o que já ocorria antes mesmo da pandemia do novo coronavírus. Defende que há violação à sua honra diante das manifestações difamatórias e caloniosas dos requeridos. Assim, requer a condenação dos requeridos, na obrigação de fazer, consistente na remoção da matéria veiculada, publicação de rede social, e a condenação de cada requerido ao pagamento de danos morais sofridos no montante de 100 mil reais. Juntou procurações e documentos, ou seja, em razão do xingamento, está pedindo para tirar a matéria do ar e do xingamento ali do Felipe Neto e danos morais de 100 mil reais. Aqui eu vou passar um pouco, vai falar sobre o jornal e vamos aqui para o que interessa, sobre o Felipe Neto e a Havan, basicamente. O requerido Felipe Neto apresentou contestação, alega que seu discurso não é distorcido, tendencioso ou mentiroso, mas sim uma crítica no limite do razoável e garantida pela liberdade de expressão, sendo que não há qualquer menção que os autores teriam desrespeitado a legislação e praticado atilícito, inexistindo qualquer violação à honra. Defende direito à liberdade de expressão e ausência de abuso. Impugna-nos das morais peleteadas e requer procedência da ação. Beleza? Essa aqui foi a defesa do Felipe Neto. Agora vamos ver o fundamento, vou passar aqui, eu já grifei os fundamentos, da decisão, beleza? É bem, eu vou pegar as partes bem sucintas, tá? Porque tem muita coisa aqui que não interessa. Analisando não só o título, mas o inteiro teor da matéria jornalística, que é já o juiz fundamentando pela requerida empresa Folha da Manhã, não vislumbro qualquer conteúdo negativo a ponto de caracterizar a prática de ato ilícito. Então, ele diz que a matéria ali da Folha do Jornal não tem qualquer ato ilícito. Beleza, até aí tá tranquilo. No que concerne ao requerido Felipe Neto, aqui já vai sobre Felipe Neto, na hipótese dos autos, observa-se que o requerido manifestou-se em sua rede social Twitter, após a matéria publicada pela requerida empresa Folha da Manhã, externando seu ponto de vista. Como se sabe, no atual cenário vivido pela sociedade, constantemente as redes sociais são palco de exteriorização de informações e opiniões. Nesse verso, diante da notícia veiculada, o requerido se manifestou expressando a sua opinião sobre o evento ocorrido. A indignação externada pelo requerido que se dirigiu ao colo-autor utilizando-se do termo desgraçado e o verbo driblar não pode ser interpretado isoladamente, mas no contexto de dar ênfase à matéria. Ou seja, o que a juíza tá querendo dizer aqui? Que se você visse só o termo desgraçado tentar driblar, você poderia ver alguma ofensa, mas ele teria dito isso para dar só ênfase à opinião deles. Esse é o entendimento aqui da juíza. Ainda que o meio empregado não se afigure como recomendável. Então a própria juíza diz que não é recomendável o uso do termo, mas que ele teria dito isso só para dar ênfase à matéria ali. Certo é, todavia, que não houve ataque à honra subjetiva ou profissional alheia exposto que patente a ausência de elementos subjetivos para tanto. Tá meio bugado aqui a minha grifada, mas é isso aí. Beleza? Aqui embaixo no final. No presente caso, as manifestações dos requeridos não extrapolaram os limites da liberdade de imprensa e da livre manifestação de pensamento. Foi isso aqui que ela entendeu que o Felipe Neto fez, livre manifestação de pensamento. nem expor críticas e insatisfações e, tão pouco, atingiram o direito de personalidade dos autores. Logo, logo, sem qualquer caracterização do ato ilícito, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ou seja, a juíza julgou improcedente, basicamente, porque achou que ele estava, ele foi na livre manifestação de pensamento. E a questão aqui do desgraçado e driblar, ela entendeu que era só para, pelo contexto, era só para dar ênfase ali à matéria. Mas no contexto, de emprestar ênfase à matéria. Beleza? E ainda disse que, apesar de não ser recomendável, tá? Aí eles entraram com o recurso, contra essa decisão, tentando reverter. E eu estou aqui com a decisão do recurso também, tá? O acordo, tanto o acordo quanto a sentença são públicos, tá? Qualquer um tem acesso, mas eu, como advogado, tenho acesso aí, mais facilitado. Beleza? Vamos para o que interessa também, que vai ter várias fundamentações, tal, tal, tal. Mas vamos para a parte principal aqui, sobre Felipe Neto também. Com relação ao correio Felipe Neto, o comentário em relação à notícia não revela ataque à honra e à imagem, seja da empresa, seja da pessoa física. A utilização das palavras desgraçada e driblar foram proferidas em contexto de comentário à reportagem, exteriorizando opinião própria. Ainda que a utilização de tais palavras seja reprovável, aqui também, os embargadores também entenderam como reprovável é a utilização dessas palavras. Ainda mais vindas de alguém com influência nas redes sociais, então, dão mais ênfase ainda que não deveria ter feito isso, porque tem grande influência, a utilização no contexto não revela ataque à honra subjetiva ou profissional da pessoa física nem da jurídica. A pessoa física seria o Luciano Hang, né? e a pessoa jurídica Havan. Quanto aos comentários lançados após a manifestação do Correio, é certo que os apelados não são responsáveis pelos comentários terceiros, cujo conteúdo sequer cabe ser avaliado nesse processo. Então, essa parte aqui, eles estão querendo dizer que em razão ali do primeiro tweet do... do Felipe Neto, muita gente começou a comentar e falar mal do Luciano Hang em razão desse tweet. Aí eles dizem que eles não são responsáveis por isso, tá certo? Aí, no final, conclui. Desse modo, pelo contexto apresentado, os comentários que supostamente teriam ofendido os autores estão inseridos no limite da liberdade de expressão e da livre discussão dos fatos, não se notando o intuito específico dos réus de atingirem, de qualquer modo, a personalidade dos autores. Não se verifica a violação ao direito de personalidade, não há ofensa à honra capaz de ir à indenização por jantos morais. Ou seja, o que eles estão querendo dizer com isso aqui? Não se notando o intuito específico de atingir, de qualquer modo, a personalidade. Então, diz que não teve a intenção direta de xingar ali o Luciano Hang ou o Havan, propriamente, o Felipe Neto não teve essa intenção, mas que teria sido só uma liberdade de expressão, questão da discussão. E como o juiz ali de primeiro grau disse, foi mais para dar ênfase ao que ele teria falado, né, tudo mais, como desgraçada e tudo mais. Beleza? Então, ele perdeu, o Luciano Hang perdeu ali a sentença e entrar com recurso perdeu o recurso também. Eu não sei que pé que está hoje, se eles entraram com recurso contra, daria para ir para o STJ, mas muito dificilmente reverte no STJ quando você discute fatos, tá? Fatos, só ali no tribunal é o máximo que dá para ir e é difícil reverter discussão sobre fatos no STJ. Tá certo? Então, provavelmente, vai ser essa da decisão definitiva, tá? Agora, minha opinião sobre o caso, tá? Minha opinião. A questão ali do jornal, se foi verídico o que eles disseram, tudo bem, tranquilo. Agora, a questão do Felipe Neto, tá? Por ter chamado qualquer um que seja, tá? Seja o Felipe Neto xingando o Luciano Hang, seja o Luciano Hang xingando o Felipe Neto, não estou puxando sardinha para o lado de ninguém, tá? Eu entendo que esses termos não podem ser admitidos pela justiça, tá? Xingar a pessoa, a justiça, eles mesmos informam aqui, ó, que é reprovável a utilização dessas palavras, ainda mais com alguém com influência, né? Ainda mais por todo o rebulício que causou a pessoa, imagina o Felipe Neto xingando você em rede social, acabou, acabou a sua rede social, vai chover hater ali xingando tudo mais, entendeu? Então, ao meu ver, tá? Tem que tomar cuidado aí nas palavras que se utilizam, né? Então, não deve ser admitido nenhuma hipótese, termos como... Driblar, né? Até ficou meio relativo o entendimento e tal, mas desgraçado, aí não. Aí é o momento que você xinga e você permite que a pessoa faça isso, aí virou baderna, aí virou bagunça, virou casa da mãe Joana e... aí não, né? Então, tudo bem, você liberar de expressão e tal, mas a partir do momento que você xinga a pessoa, eu entendo que não dá pra ver aí como liberdade de expressão ou, ah, queria dar ênfase ao meu... ao meu... à minha opinião, mas não precisa xingar, né? Você precisa xingar a pessoa pra dar ênfase, né? Então, ao meu ver, tá errado, tá? Se bem que a justiça é assim mesmo, cada... dependendo do juiz tem um entendimento, né? Ao meu ver, teria que ter condenado aqui o Felipe Neto por conta desse xingamento mais específico aqui como desgraçado, não deve ser admitido, seja de qualquer pessoa pra qualquer pessoa, tá? Ao meu ver, não tem dessa de contexto de liberdade de expressão, não, tá? Se xingou a pessoa, tem que ser punida no mínimo ali por alguma coisa a título de danos morais. Beleza? Se tiver mais casos aí, comenta, deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse caso. Abraço! Abraço! Abraço!